Te desafio a comentar a palavra chocolate de olhos fechados, será que você vai conseguir? E aí seus lindos no vídeo de hoje, mais um vídeo de itens e cabelo grátis aqui no Roblox, ok? Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag me, nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E muito obrigada pelos 40 mil inscritos, e obviamente que vai ter live esse final de semana jogando ao vivo com os inscritos, então não perca, beleza? Então chega de relações e bora lá começar esse vídeo. O primeiro jogo, gente, ele chama Blueberry Clothes Store. Pessoal, então já entrei aqui no jogo e tá um pouco lagado, eu entrei aqui num server privado e você pode criar de graça que eu recomendo, tá bom? É, gente, o jogo tá bem lagado por conta desse item, mas tudo bem, olha, tá demorando bastante pra carregar, mas não tem problema. Bom, dentro desse jogo, pessoal, vocês conseguem tá pegando dois itens, tá bom? Será que dá pra... Ah, dá pra correr. O primeiro item vocês conseguem tá pegando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vem aqui nessa parte, tá? E aqui você consegue tá tirando uma foto, você aperta o E. Assim que você tirar a foto, você já vai tá ganhando o primeiro item grátis. Vai aparecer um band-aid aqui dizendo que você ganhou o item grátis. E aí você só aperta o Xzinho. No meu não apareceu porque eu já tenho o item grátis, que é esse daqui, pessoal. Mas faz que dá certo. E pra tá conseguindo o segundo item grátis, você vai vir aqui nessa parte, né, na parte da frente, onde é escrito Blueberry, e vai subir essas escadas, pessoal. Aqui vai ter esse negócio aqui, que é um shark, né, um tubarão. Tem gente que fala que dá pra entrar por aqui, mas eu acho que não dá, só dá pra entrar por aqui. Você vem aqui, olha, ele vai te teletransportar lá pro outro server, tá? E é onde vai ser o game. Pessoal, vai ficar dando uma lagadinha às vezes, porque tem muita gente nesse minigame. Mas tudo bem, vamos lá. Pra você tá ganhando, você só precisa passar por esse negócio aqui e chegar ali no barco. Mas é um pouco difícil, porque é um parkourzinho, ó, tá vendo? Aqui passa um negócio. Pra você passar, você precisa passar por essas águas que ficam aqui, ó. Tá vendo que tem essas águas aqui que te ajudam a pular. Então vamos tentar passar aqui, ó. Opa! Nossa, foi muito alto, tá? Mas foi. Aqui eu vou ter... Ai, vim pelo lado errado, mas tudo bem. Vamos tentar. Foi, foi, foi. Tudo certo, tudo certo. Ai, meu Deus. O amigo aqui não conseguiu. Ai, tá. Só vai, só vai. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai, meu Deus. O tubarão, tubarão. Uh, consegui, pessoal. E olha aqui, já apareceu o meu bandage. Nossa, eu nem acredito que eu ganhei de primeira, pessoal. E aqui você pode colocar pra sair do minigame. Então, pessoal, bora lá conferir como ficou esse item. Então, pessoal, aqui estão os dois itens que a gente conseguiu. Primeiro, esse cachorro super fofo. E o segundo, esse tubarão super estranho. A gente dá muito medo. Mas é pra fazer uns lookzinhos bem legais. Olha o contraste. Um fofinho e um amedrontador. Sério, mas ficou muito legal, pessoal. O próximo item, gente, é esse chapéu aqui. Olha que legal. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ele tá grátis, tá? Ele vai ficar agora até o dia 8 de maio de 2023. Então, corre pra tá pegando. Olha como ele fica bem legal. E pra tá pegando, é só você clicar aqui no botão de comprar. Ele é grátis. E colocar em pegar. Pronto. Ele agora já está no seu inventário. E você pode usar ele. Tá vendo? Tá escrito Honor, ok? Pessoal, o próximo jogo é esse. Se chama Free Items Festival Tycoon. E aqui, pessoal, você basicamente tá jogando o jogo de Tycoon, tá? E eu vou tá explicando como você consegue os itens grátis. Aqui, quando você clica em Free Itens, vai aparecer todos os itens. No caso, temos três itens grátis aqui nesse jogo, tá? A gente consegue esses dois itens grátis apertando alguns botões. Quer dizer, são bastante botões. Pra você tá ganhando esse daqui, gente, que é a caixa de som, você precisa apertar 150 botões. E pra tá ganhando a coroa, você precisa apertar 300 botões. E até parece de um book nessa coroa, achei bem bonita. E pra você tá ganhando esse daqui, que é o chapéu, você precisa achar cinco partes de uma engrenagem. Mas eu já vou mostrar pra vocês essa parte. Bom, esses dois aqui, pessoal, você precisa apertar 150 pra conseguir esse 300. Mas como assim botões? É, gente, é literalmente os botões do jogo. Então você tem que vir aqui, ó, vir coletando seu dinheiro. E cada botão desse conta como um botão. Então você só precisa ficar passando nesses botõezinhos azuis. E começar a fazer seu Tycoon, tá bom? E é bem simples. Só que ele é um pouco demorado, né? Então você precisa juntar bastante dinheirinho. Ele é aqueles clássicos jogos de Tycoon. E aí você vai começar a perceber, ó, que conforme eu vou completando, tá vendo que tá subindo essa barrinha? E aí quando chegar a 150, ele vai completar toda a barrinha. E quando chegar a 180, não, a 300, ele vai completar a barrinha e vai aparecer o bandage pra mim. É só isso, é bem simples. E o próximo item, gente, que é esse daqui das cinco engrenagens. A gente precisa desbloquear o Party Yacht. Que é tipo um yacht que desbloqueia aqui no jogo. Conforme você vai desbloqueando as coisas, você desbloqueia o yacht. Eu acredito que esse yacht fique mais ou menos, gente, nessa região daqui. Só que sério, gente, eu já joguei esse jogo muito tempo. E ainda não consegui desbloquear. Então demora bastante mesmo, tá bom? Mas assim que você desbloquear esse yacht, dentro desse yacht, vai ter alguma dessas engrenagens dentro dele. E aí, ai meu Deus, e aí você já consegue tá desbloqueando, tá bom? É bem simples, só que ele é um pouco demoradinho, belezinha? Então bora lá tá conferindo esses três itens. Então pessoal, terceiro item aqui. Olha que legal, ficou essa caixinha de som bem bonitinha, roxa. O próximo item que foi esse chapéu aqui, que eu acho que é de marinheiro. Deu uma bugada aqui no cabelo dela, mas que também fica super legal. E o terceiro item que é bem bonitinho. Essa coroa também deu uma bugadinha aqui no cabelo dela, mas também fica bem bonitinho. Então gente, o jogo chama Vita Coco The Coconut Grove. É esse jogo aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Então pessoal, gente, aqui no jogo a primeira coisa que você vai fazer é tá vindo aqui seguindo essa setinha amarela. No início é de boa. E aqui pessoal, você vai entrar nessa cabaninha. E você vai precisar falar com esse moço que tá aqui, colocar em shopping, tá? Colocar em next, next aqui, pula, pula. Aqui vai falar pra você comprar, mas você não precisa, você só dá um xizinho. E daqui ele vai tá te mandando uma seta pra lá, pessoal. Mas não é aqui que a gente vai ter que fazer a missãozinha pra ganhar o item grátis, tá? Então ignora essa seta. Você na verdade vai ter que continuar o caminho. Porque a gente vai precisar plantar uma árvore bem bonita. Então a gente vai ter que ir em um desses lotes aqui. A gente vai ter que na verdade tá encontrando um lote vazio, tá? Pra tá plantando essa plantinha que a gente pegou lá na barraquinha, tá? Deixa eu ver se aqui tá vazio. Tá, tá vazio. Então você coloca aqui, aperta o E. E pronto. Aqui você vai entrar. Na verdade eu preciso de pegar uma água, olha. Depois que você vem aqui, você vem nesse negócio de água. Coloca em E, tá? Pra colocar água aqui dentro. Olha, tem três. E aí a gente vai vir aqui. Acho que pode ser aqui, olha. E vai tá colocando pra plantar. Vamos ver se eu vou conseguir. Na verdade deixa eu vir pra cá, pegar minha sementinha. Aqui, ó. Tá vendo? Tem a opção de um. Você vai clicar. Aí ela vai começar a plantar aqui. Vamos esperar ela plantar. E já deu o nosso emblema. Você também pode estar regando aqui depois ela pra planta crescer. Mas o primeiro item já tá aí. Então bora lá conferir como ele ficou. Então gente, esse é o primeiro item. O Vitacoco. Ele é tipo uma caixa de suco de coco. Suco de coco não, né? De água de coco. E ficou assim. Ficou bem legal e diferente. Eu gostei bastante. Então pessoal, agora vamos para o próximo item, tá bom? O próximo item, gente. Você tem que tá vindo aqui no minimapa. E você vai pegar e clicar nessa opção aqui na praia. Tá vendo que tem essa bolinha azul? Você vai precisar clicar nela. Aqui vai ter um minigame de vôlei, eu acho. E aí você vai vir aqui nessa opção, nessa bolinha. E clicar em E. Você vai fazer um minigame que você vai precisar fazer, acho que 260 pontos, tá? Você só precisa clicar aqui em Balbuce, sei lá como é que fala isso. E tentar apertar antes de bater no chão. Caso você erre assim como eu errei, você tem que começar de novo. Se eu não me engano, gente, você precisa fazer 100, não, 260 pontos pra tá conseguindo o item grátis, tá? Então eu fiz 30, boa, 40. E não pode apertar quando tiver vermelho. Só quando tiver no verdinho, apertou. E agora eu vou tentar fazer lá a pontuação de 260, se eu não me engano. Eu vi gente falando que tem que fazer mais de 400, mais de 500, mas eu acho que não precisa não, tá, gente? Gente, tem uma vaca aqui, olha isso. Ai, isso aí, eu fui reparar no avatar aqui do amigo, olha isso, gente. Esse E, eu amei. Eu acho que não precisa ser contínuo, tá, gente? Você pode fazer os pontos separadamente, que já vale também. Vamos ver se eu vou conseguir. 30. Opa, 40. Vamos lá, bora, bora. 50, 60. Tô quase, pessoal, tá muito perto. 70. Eu acho que tem que fazer direto, hein, gente? Senão eu acho que já deveria estar contado. Não sei. E aí você vai jogando aqui, gente, até aparecer o embleminha de item grátis, tá bom? Que você ganhou aí o bandage aqui do emblema. Então vamos lá. Ai, meu Deus, eu caí de novo, socorro, gente, tá? Vou me concentrar e eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito chato pra vocês. Então peraí que eu já volto. Bom, pessoal, eu consegui aqui o emblema, mas já vou avisando que não é muito fácil. Chega uma hora que começa você ter que jogar duas bolas, mas você consegue e não é tão também difícil. Mas bora lá conferir como ficou esse item. Esse segundo item eu achei ele bem legal, olha. Ele é tipo uma toquinha de coco e fica bem bonitinho, olha. Assim ela de costas e assim ela de frente. Você tem até o coco caindo aqui, eu achei que ficou bem legal. E agora, pessoal, eu vou partir para o último item. Você vai vir aqui, olha, no minimapa e vai clicar, é bem pertinho na varanja ali, mas eu vou clicar no minimapa pra ser mais fácil. Nessa opção aqui, olha. Você só precisa vir aqui nesse tapete de meditação, clicar em E pra meditar, vai começar o lugar aqui, ó. E pronto, gente, você vai começar a fazer sua meditação aqui. Holding. Aí, ó, pronto. E ele vai começar uma meditação aqui. E eu acho que aí você já vai conseguir. E aí você tem que esperar o embleminha aqui aparecer. Vamos ver se vai dar certo. Ou pode ser que tenha mudado o local, gente. Sério, do nada eles mudam o local, mas tudo bem. Vamos ver se vai rolar. É, pessoal, não apareceu o emblema. Então, assim, pode ser que se você tentar fazer aqui a meditação vá. Mas pode ser que não. Porque, na verdade, eles toda hora ficam atualizando e mudando o local do último item grátis. Então, olha, eu vou vir aqui no outro local que pode ser o item grátis, que é aqui, olha, nessa área de planta. Tá? E aí você pode também tentar fazer esse joguinho aqui, que pode ser que seja o certo, tá? Aí, ó, viu? Agora foi. Eu não sei, gente. Às vezes eles mudam o local, você nem precisa fazer nada. Olha, eu colhi uma semente, nem precisa fazer nada que ele já consegue, ok? Então é isso, gente. Se não der certo aqui de você pegar a planta, você vem aqui, vai lá na meditação e faz aqui, tá bom? Um dos dois lugares vai dar certo com você, beleza? Então, bora lá conferir o terceiro item grátis. E o último, gente, é uma blusinha. Essa daqui que tem como se fosse uma ilha no meio, é bem legal. Eu achei ela um pouco mais masculina, mas ela fica até que bonitinha. E até dá pra fazer uns looks bem legais com ela, pessoal. Pra ganhar o cabelo grátis, você vai vir aqui no Twice Squad. Gente, eu dou uma dica de vocês, virem aqui na parte de server. Vim na opção de... Vai estar provavelmente em descendente. Você põe ascendente e vai nos menores mapas, tá? E eu vou explicar o porquê. Eu vou entrar nesse aqui que tem menos gente. Então, pessoal, já entrei, mas tá lotado. Olha a quantidade de gente por conta do item. Mas, gente, aqui você tem que esperar aparecer um pop-up. Não sei como falar o seu, né, se tá certo ou não. Mas apareceu uma mensagenzinha aqui e você vai ter que clicar em OK. Porque você vai ter que fazer meio que um minigame pra conseguir pegar. Você, na verdade, tem que ser o primeiro a encontrar um coelhinho super fofo aqui dentro do mapa. E por quê, gente? Eu tô falando pra vocês geralmente entrarem em um server que tem menos gente. Porque quando menos gente tiver no mapa, mais chance de você ser o primeiro a encontrar. Quando tem bastante gente, é mais difícil. Então, por isso que é bom você tentar entrar no mapa vazio. Mas como agora tá cheio, né, por conta do item, vai sempre tá lotado de pessoas. Então, você precisa ficar esperando, pessoal, aparecer aqui o pop-up pra você conseguir tá entrando e desbloqueando esse item, beleza? Apareceu, gente, pra mim o pop-up. É só você colocar aqui na opção de OK. Pronto, gente, coloquei o OK. Ele me deu aqui, olha, você clica aqui, não sei se vocês conseguiram ver, apareceu isso aqui. E ele vai ficar meio que apitando, gente. Aí ele parou de apitar porque já encontraram. Então tem que ser muito rápido, tá? Então eu vou já esperar no local, que provavelmente é ali. E aí você vai ficar esperando até encontrar. Então é só realmente ficar aqui esperando aparecer esse pop-up e clicar e ser o primeiro a encontrar. Tem que ser muito rápido. Geralmente, gente, ele fica entre essas cadeiras aqui. Pode ser que ele continue sendo aqui. Pode ser que não, ok? Então eu vou esperar aqui começar o próximo. Porque, sério, gente, as pessoas estão muito rápidas. Então não dá tempo, ok? Então você tem que ser muito, muito rápido mesmo. Então vamos esperar começar mais um minigame desse. Aí eu já volto aqui com vocês pra mostrar, ok? Gente, é muito difícil, mas geralmente eles ficam, ó. Vou falar mais ou menos as áreas. Eles ficam por aqui. O outro, ele pode estar aqui também. Ou ele fica ali embaixo, como eu disse pra vocês. Às vezes ele também pode ficar lá do outro lado. É um desses pontos aí. Mas aí você fica em um desses pontos e tenta encontrar. Então, pessoal, eu não vou conseguir aqui pegar o item. Porque realmente, nesses servidores públicos, é bem difícil. Então, como eu disse, é só você ficar aqui olhando até você conseguir pegar. E aí vai aparecer a opção de E, você clica em E, você coleta o item. E pronto, você já consegue o seu cabelo grátis. Só que, gente, eu não vou conseguir ficar aqui esperando muito. Porque senão vai demorar muito pra eu conseguir pegar. E eu não vou conseguir soltar o vídeo ainda hoje pra vocês, tá bom? Mas então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é esse cabelo grátis. E esse é o cabelo grátis. Olha que gracinha que ele fica. Bom, pessoal, o próximo jogo se chama Wonder Woman. Então, pessoal, pra você estar conseguindo aqui, você consegue vários itens dentro desse jogo. Mas eu vou focar aqui, particularmente, em três cabelos grátis, tá bom? Bom, pessoal, primeira coisa, pra você conseguir os cabelos, você precisa de 14 mil moedas, tá bom? Tá vendo que eu tô só com 520. Mas tem um método pra você conseguir essas moedas mais rápido. E a primeira coisa que você tem que fazer é pegar essa pá. Pra quem não viu, eu vou deixar um cardzinho aqui pra vocês de como eu consigo pegar essa pá, tá bom? Mas é bem simples, é só você vir aqui e falar com essa sola e fazer as coisas que ela for te pedindo. E pra você conseguir as moedinhas, você só precisa vir aqui, apertar F, aceitar a missão e ficar aí escavando alguns baús que vão estar, gente, nessa área daqui. Eu vou lá pra mostrar pra vocês como é que pega os baús. Aqui, pessoal, você já consegue pegar alguns baús. Tá vendo que tem esse negócio vermelho aqui? Se eu já me aproximar, ela já começa a escavar, tá vendo? Isso quer dizer que ela já tá cavando aqui o xizinho do baú, tá vendo? Eu peguei um. Se você vir aqui, ó, nesse negócio e clicar e procurar aqui o baú, você já vê que eu coletei um de 10. Então, eu preciso apenas coletar 10 baús que tiverem por aqui. Aqui já tem alguns baús, tem nessa região aqui bastante. Alguns ficam nessa região e alguns ficam aqui embaixo também. Tá vendo que tem uma menina lá embaixo? Às vezes fica aqui, ó, tá vendo? Já apareceu um outro aqui, vou até escavar. Só que também tem algum outro lugar que você também consegue tá pegando baú, que é lá em cima da montanha. Tá vendo onde tem esse moço? A menina aqui tá subindo lá em cima pra pegar. Então, você subindo esse morro aqui, você já também consegue tá pegando alguns baús, tá bom? Bom, pessoal, depois que você conseguir todas as moedas, você vai ter que ir comprar ainda o item. Então, não adianta conseguir só as 14 mil. Eu vou mostrar pra vocês, porque senão vai demorar muito pra chegar, tá bom? Ó, você vai precisar, pessoal, depois que você coletar as 14 mil, vem nessa torre aqui que tem uma em cima da outra. E é ali que a gente vai trocar as nossas 14 mil moedas pelos nossos cabelos. Lembrando que tem mais coisa além dos cabelos. Também tem outros itens que você consegue tá coletando. Mas, como eu disse, o foco desse vídeo é mostrar esses cabelos, tá bom? Pessoal, a gente chega aqui, tá vendo? Você vai entrar nesse local e vai virar aqui à sua direita. E aqui vai ter essa moça, olha, que você vai vir falar com ela apertando o F. Vocês vão reparar que vai ter vários itens aqui, olha a quantidade de item. Tudo isso aqui são itens que você pode tá comprando. São 2, 4, 6, 8, 10 itens. Sério, gente, só esse jogo dá 10 itens grátis. Inclusive, eu já peguei uns cabelos aqui, que é esse daqui, tá bom? Mas aqui, ao total, temos 3 cabelos. Esse, esse e esse, tá bom? Pra você tá comprando, é bem simples. É só você clicar e aí você coloca aqui em OK e você já vai tá comprando o item. É bem simples. Então, você pode comprar qualquer um desses itens. Tem também aqui esse rabinho, tem roupa, tem colar, tem aqui calça, tem essa tiara que eu achei muito fofa também, pessoal. Olha que gracinha, muito bonitinho. Então, você pode comprar o que você quiser. É só você juntar as moedinhas pela quantidade que precisa e você consegue comprar. Então, bora lá conferir como ficou esses itens. Então, pessoal, esse daqui foi o primeiro cabelo que eu peguei, bem bonitinho. E tem esse detalhezinho aqui dourado da Mulher Maravilha, bem bonitinho. Esse segundo é um dos que eu achei mais bonitinho, porque ele parece mais realista, olha, do que o outro cabelo comprido. E tem essa faixinha também, e que ficou uma gracinha. O desse terceiro e último, gente, que ele fica meio estranho assim na frente, mas acho que se colocar algum enfeite fica mais bonitinho. E de lado ele fica assim, ó, de lado ele fica bem mais bonitinho. O próximo jogo, gente, chama Pancake Empire Tower Town. Aqui, pessoal, você vai entrar já aqui na sua torrezinha. E aqui você vai conseguir, tá pegando até três itens. Aqui é bem simples, é só você seguir aqui o tutorial. Pegar aqui a panqueca. Disso, você vai pegar essa bolinha e vir alimentar esses três carinhas aqui, né? Então, eu vou alimentar ele, clica em Here. Ele vai explicar aqui como a gente consegue as coisinhas e tudo mais. Mas não precisamos disso agora. Agora, a gente vai voltar aqui, ó, e pegar mais duas. E dar pra essa corujinha aqui. Pronto. E agora a gente só precisa dar para a última. Porque assim a gente já vai tá conseguindo o primeiro item. Pra você tá vendo os itens, pessoal, é só você vir aqui, ó, em Logbook. E vir em Free Items. E aqui vai tá mostrando os três itens que você consegue. A gente vai tá pegando primeiro esse item aqui. Então eu vou vir aqui dar pro dragão. E pronto, pessoal. Já apareceu aqui o primeiro item grátis. É só você alimentar os três e pronto. Pra você tá conseguindo o segundo item grátis. Você precisa continuar jogando aqui o jogo até liberar uma tendazinha aqui, belezinha? E pra você desbloquear, gente, é só você ficar aqui, ó, jogando cinco minutos do jogo. Comprar dez dessas panquecas aqui. E bom, pessoal, eu desbloqueei aqui a terceira e a última. Pra você tá desbloqueando a terceira e a última. Pra você conseguir o próximo item. É só você chegar no Entire 4, tá vendo? Então você vai continuar pegando as panquecas até deixar no Entire 4. Apertar aqui e pronto. Agora você já pode vir coletar aqui no livrinho. E pronto. Clica aqui em Clean Made. E acabamos de pegar o terceiro, o segundo item grátis. E pra pegar o terceiro item, eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é esse daqui, olha. Você precisa chegar, gente, a completar todo o item, todas as panquecas que tem aqui no jogo. É, é um pouco demorado. Porque olha a quantidade de panquecas que você tem que fazer pra tá desbloqueando. E pra você tá desbloqueando, você precisa chegar até a Tire 15. É um pouco demorado, mas tem que ir tentando aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.